Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Barreto, estou resolvendo algumas questões de concurso público. Nessa questão, ela foi aplicada pela BAPFCC, agora em 2018, canalizativa no Distrito Federal, até como legislativo, ok? Nos primeiros cinco meses de 2018, foram produzidos no total cerca de 1 milhão e 200 mil veículos, dos quais 4% eram caminhões. Supondo que a produção mensal observada nesse período se mantenha tanto para o total de veículos quanto para o total de caminhões, pode-se estimar que serão produzidos no Brasil em 2018 um total de caminhões aproximadamente 10. Pessoal, é bem simples, nós vamos fazer só uma operação de porcentagem e depois é a matemática básica que vai fluir. Obviamente, vocês têm que ser craques em matemática básica. Então, nós vamos pegar aqui o total de veículos, ok? 1 milhão e 200. Vou descobrir qual é a quantidade de caminhões. Então, aqui é o total de veículos vezes 4%, eu vou encontrar 4 milhões e 800. Vou aplicar a razão centesimal, vou dividir por 100, pronto. Então, eu vou só transferir para cá, 48 mil. Bom, o que é esse 48 mil? Esse 48 mil aqui é a quantidade de caminhões produzidos em 5 meses. Só que ele quer o quê? Ele quer para o ano todo, que seria 12 meses. Ah, professor, eu poderia fazer uma regra de 3. Claro que pode, mas vamos fazer mais simples. Vamos pegar aqui, 48 mil dividido por 5. O que eu vou descobrir? Quantos caminhões faz por mês? Se você dividir isso aqui, é 9.600, tá? Pode fazer e dar isso daí. Agora, isso daqui é mês. Mês. Se é mês, eu vou pegar o quê? 9.600. Vou multiplicar por 12. Se você fizer essa operação, você vai encontrar 115.200, ok? Beleza? Então, a alternativa aqui é aproximadamente letra E, 115 mil. Pessoal, por que eu não resolvo essas operações básicas aqui? Porque agora não é hora de você perder tempo e resolver isso daí, tá? Então, você tem bastante matemática básica para a sua felicidade. Um abraço. Até mais.